Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o último do ano, né? Tô aqui meio um pouquinho atrapalhada com tanta coisa, mas consegui vir pra fazer o último vídeo pra não deixar o seu réveillon aí sem uma receita saudável, né? Eu sei que muitos saíram aí do foco, né? De uma alimentação saudável, mas a gente sabe o quanto que é ruim, né? A gente passa mal, a gente se sente mal, dor de cabeça, engorda, então nada melhor do que a gente voltar a se alimentar e começar já o ano com o pé direito, seguindo firme no foco, que é uma alimentação mais saudável. Então vou trazer aqui uma receita muito saborosa, não precisa ir no forno, não precisa cozinhar no forno, nem no fogo, ótima pra esse final de ano que a gente tá bem na correria. Então é muito fácil, prática e saborosa, né? Então eu peço a ajuda de vocês, que vocês dê o seu like, divulgue pros seus amigos, pras suas amigas, parentes, amigos, pra ajudar o canal a crescer e também me ajudar, né? Assim eu sei que vocês estão gostando dos vídeos pra me continuar no ano de 2022, com muita alegria aqui, focando, né? Na nossa alimentação e também ajudando um ou outro, tá bom? Então vamos lá pra receita, é muito fácil, muito saudável, vou mostrar aqui o que eu vou precisar. Vocês vão precisar de uma forma, eu tenho essa forma aqui de silicone, mas se você não tiver a forma, pode ser a forma normal, assim, redondinha de furo, tá bom? No meio. Eu recomendo que seja assim de silicone, mas se não tiver, pode ser a outra normal, depois eu vou dar uns truquezinhos pra desenformar, ou pode ser uma de plástico também, que também você encontra na loja aí de confeitaria, você deve encontrar, tá bom? Então vamos deixar o nosso, nossa forma aqui, eu só vou esprear aqui um óleo, óleo, pra ficar mais fácil de desenformar, pode ser com óleo de coco, óleo da sua preferência. Então aqui, olha, eu tenho 180 gramas de chocolate picadinho, tá? Esse chocolate que eu tô usando é 70%, ideal que seja, quanto mais alto a porcentagem melhor, né? Mas o que agrada mais o paladar de todos é o 70%, né? Acima de 70 já fica mais difícil agradar a todos. Aqui na minha família todo mundo gosta desse 70%, não sente diferença nenhuma, porque se for muito maior a porcentagem, mas ele fica muito amargo e não agrada a todos, né? Então vai ao seu paladar, tá bom? Então o que a gente vai precisar? Picar assim os 180 gramas de chocolate, 70%. Vou levar no micro-ondas de 30 e 30 segundos para poder derreter esse chocolate. Se você quiser fazer em banho-maria, sem problema, só derreter em banho-maria, tá bom? Então vamos derreter. Então a cada 30 segundos, você pega e vai mexendo para ele poder derreter por completo e não queimar no fundo, tá? Não coloca direto não, porque vai depender de cada micro-ondas. Eu gosto de fazer assim, porque aí eu vou vendo o tempo necessário, tá? Então precisa de muito mais, né? Eu vou voltar de novo, 30 segundos. Passaram mais 30 segundos. Agora a gente já começa a ver que já tá derredendo, mas ainda não está no ponto. mistura tudo. Mistura tudo, vou ter que voltar novamente, porque ainda não derreteu completamente. Já fiz esse processo três vezes, né? Ó, agora sim derreteu. Tá vendo? Tá bem derretido. Agora, agora eu vou jogando toda a forma. Não desperdiçar nada. Então, o que que eu faço? Eu vou vindo assim, olha. Pra ele ficar na mesma altura, passando por toda a minha forma. Tá vendo? Aí, aqui na lateral, que é mais difícil, a gente vem com o pincel ou com a própria espátula. E vem também trazendo tudo aqui pra cima, tá vendo? Pra ele ficar todo envolvido. É muito fácil. A câmera não sei se tá pegando bem. Passa várias vezes a camada assim, que é pra justamente ela ficar... Não ficar tão fina e quebrar na hora de desenformar, tá bom? Então, passa assim. Aqui também, se você ver que tá falhada aqui nas laterais, você vem puxando assim, olha. Só pra ela ficar com mais firme, né? E não quebrar na hora de desenformar. Tá várias vezes, porque aí a gente vai ter certeza que a camada não vai quebrar na hora de desenformar, ok? Tá vendo aqui, tá toda coberta. Vai olhando, porque às vezes sempre tem um lado que não tá legal. Toda coberta. Agora eu vou levar no freezer, na geladeira, quer dizer, no congelador, pra endurecer mais rápido, ok? Agora vamos precisar de creme de leite fresco, ou pode ser também de caixinha. Eu prefiro fresco pra fazer um chantilly. Aqui eu tenho 205 ml. Eu vou anotar tudo na descrição do vídeo. E eu vou bater até formar um chantilly. Precisa ficar tão firme a conta do chantilly, porque a gente vai misturar no outro processo que a gente vai fazer. Então, deixa aqui. Agora a gente vai precisar de um terço de xícara de leite de amêndoas, ou leite vegetal da sua preferência. Pode ser o leite de coco. Mas aí, assim, vai mudar o sabor um pouco, né? Mas vai de acordo com o seu paladar. Pode ser o de castanho de caju, mas vai mudar um pouco o sabor. Aí eu tenho aqui um pacotinho de 7 gramas de gelatina em polô, tá? Eu quero hidratar essa gelatina. Dá uma misturada aqui. Enquanto eu vou batendo o próximo passo, aí a gente depois vai utilizar, levar isso aqui no microondas um pouquinho. E colocar no nosso recheio, tá bom? Deixar ela hidratando aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu levo no microondas. Aqui eu tenho 110 gramas de cream cheese, tá? Que é, ou pode ser o requeijão, ou pode ser também iogurte natural, tá bom? Vai da sua preferência. Mas eu vou usar o cream cheese, que eu gosto mais. Aqui eu vou usar uma colézinha, uma colé de chá de essência de baunilha. Essência não, tô usando o extrato, tá? É puro extrato, mas se você quiser usar a essência, o extrato é melhor pra saúde, mas... Aqui eu tô usando meia xícara de chá de eritritol, mas pode ser o adoçante da sua preferência. Agora eu vou bater. Depois de bem batidinho, tá vendo? A gente pega a espátula. Mistura bem. Lembrando que o meu cream cheese tava em temperatura ambiente. Se não tiver em temperatura ambiente, você pode levar uns 30 segundinhos no microondas pra ele ficar na temperatura boa, tá? Agora a gente vai misturar aquele chantilly que a gente bateu, o creme de leite, né? Agora a gente vai bater novamente pra incorporar todo esse creme de leite, o chantilly, junto com esse creme que a gente tá batendo. Misturado assim, pra ver que tá tudo envolvido. Tá vendo? Virou um creme bonito e gostoso. Agora a gente vai pegar essa gelatina, que eu já tava hidratando. Eu vou levar por 20 segundos no microondas. Já tá hidratada. Não dá pra mostrar direito nessa câmera. Agora eu vou despejar aqui. Pega um pouquinho do creme e mistura aqui só pra ele, porque ele tá um pouquinho quente, pra ele não... Despeja. Tudo aqui. E aí a gente vai dar uma nova... Novamente uma batida pra ela envolver tudo, tá? Tá ótimo. Dá uma leve misturada pra ver se tá tudo envolvido. Agora aqui, o nosso recheio já está pronto. Mas, eu já posso jogar diretamente lá na minha forma. Ou, eu posso colocar diretamente na minha forma e colocar alguns pedaços de morango, que fica um espetáculo. Eu ia fazer pro Natal, a receita, né? Pra mostrar aqui pra vocês, mas não deu tempo. Ou você pode jogar colocando os morangos, como eu falei, fica maravilhoso. Ou, você pode picar o chocolate e colocar no meio, que vai ficar mais saboroso aí. A família ama o chocolate, então eu vou fazer com chocolate. Tá bom? Pro Natal fica bonito o morango, né? Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate. Barrinha, né? Eu vou picar um pouquinho ele. Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate. 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 Se tiver maior, você pica um pouquinho mais, mas já tá ótimo. Picando assim, é só jogar aqui dentro. E misturar tudo nesse creme. Olha que lindo. Deixa eu pegar a câmera e mostrar um pouquinho melhor. Tá vendo? Fica lindo e maravilhoso. Lembra aquele sorvete Oreo? Fica muito bom. Meus filhos amam, meu marido. Não tem como ficar ruim, né? Fica muito gostoso. Tá vendo? Agora, eu vou pegar lá a minha forma e vou jogar dentro. Aqui está a minha forma, já tá bem dura, tá? Agora, o que a gente vai fazer é pegar o creme e jogar aqui dentro. Faça e volta pra me contar, porque ela fica maravilhosa essa receita. Vocês vão amar, toda a família vai amar, todos os amigos, todo mundo. Porque isso aqui agrada qualquer, todo mundo, a qualquer paladar, né? Porque não parece que não tem açúcar. Fica maravilhoso. Então, aqui... Caspa tudo. Aí, acerta, né? Em cima. Olha, deu certinho aqui até o topo da minha forma, onde está o chocolate derretido. Vai acertando e limpando aqui, olha. Tudo isso. Agora, ó, já coloquei na minha forma, tá vendo? Ou vocês podem deixar assim, porque na hora de desenformar, isso aqui vai ficar pra baixo. Então, não tem necessidade de botar mais chocolate aqui pra cobrir. Mas eu quero fazer algo mais profissional, né? Mais bonito. Eu vou cobrir isso aqui de chocolate derretido. Vou fazer o mesmo processo, derreter. Colocar o chocolate aqui e vou levar na geladeira pra na hora de desenformar, mostrar pra vocês. Tá bom? Mas, assim, é opcional. Se vocês já quiserem, já tá pronto, né? Só por levar na geladeira pra firmar. Mas eu é que quero colocar aqui pra fazer um bom acabamento, pra mostrar pra vocês. Lembrando que aqui, olha, eu vim com a toda chocolate até aqui em cima. Não tem necessidade. Vai na altura da sua, tá vendo aqui? Na mesma altura daqui onde parou o chocolate, você pode parar. Tá bom? Eu aqui nem lembrei desse detalhe e fui indo com o chocolate. Tá bom? Tem duas barrinhas que vai dar uns 50 gramas. Vou picar. E já dá no micro-ondas, 30, 30 segundos, pra derreter. Então, coloquei 30 segundos, dá uma mexida. Na mesma vasilha que eu usei a outra, tá vendo? Precisa sujar a outra vasilha, né? Só reserva a vasilha ali. Vou botar mais 30 segundos, porque ainda não derreteu totalmente. Ainda tem alguns pedaços. Só ir misturando assim que ele derrete, porque tá quente, né? Só ir mexendo. Pronto, já derreteu totalmente o meu chocolate. A minha forma tá aqui. Eu vou pegar e jogar por cima e espalhar todo nele. Vamos ver se vai ser suficiente, né? Eu sempre vou no olho, então... Eu nunca sei exatamente a quantidade, assim, pra falar, mas acho que dá. Ah, tá quente. Aqui você vem espalhando... Toda a forma, assim, por cima, né? Pra cobrir. Deu sim, deu tranquilo. Bem delicadeza, pra não... Por causa do recheio, né? Aí, puxa aqui um pouquinho pra cima. Só um pouquinho, só pra ele pegar ali também. Pronto. Agora, geladeira. O bom dessa receita é que você pode fazer com poucas horas de antecedência. Então, não tem firmando ele, gelando bem, já tá ótimo. Não precisa ser de um dia pro outro, entendeu? Ah, passa de um lado, sai do outro. Tá vendo aqui? Ó, já botei tudo por cima. Agora, é só levar na geladeira. Você pode esperar umas duas horas, três. No máximo, já tá ótimo. Eu não sei quanto tempo. Eu vou levar mais tempo, porque eu vou sair agora. Isso eu vou voltar mais tarde. Aí, eu desenformo e mostro pra vocês o resultado. Fica maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Todos os seus convidados vão amar também. Não vai dizer que é saudável. E vocês não vão parar de querer comer isso daqui. Porque fica muito bom. Muito, 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 muito. Ok? Então, já volto. Vou levar na geladeira. Não precisa botar no freezer, porque vai ficar muito tempo na geladeira. Então, eu vou deixar mais tempo. Tá bom? E aí, eu volto mostrando o resultado final. Ok? Beijo. Bye. Voltando. A sobremesa já está pronta. Deliciosa. Agora, eu vou mostrar aqui como que eu faço pra desenformar. Tá bom? Tá vendo? Botei um plástico firme, né? Aqui, eu tenho uma bacia com água quente. Aqui nos Estados Unidos, a gente, na própria torneira, sai água quente. Então, se você quiser botar debaixo da água quente, aqui em volta, pra só ele... pra desenformar mais fácil. Tá bom? Mas aqui, né? Vai ficar mais prático pro vídeo. Eu botei uma água quente aqui, só. Deixar um pouquinho só pra ele... É... Fica mais fácil de desenformar. Apesar de que nessa forma aqui é bem mais fácil, né? Mas se vocês forem fazer naquela normal de alumínio... Então, é importante que faça esse processo aqui, tá bom? Então, aqui... Não pode também derreter muito, né? Senão, estraga a nossa receita. Aqui eu tenho um prato bem bonitinho pra desenformar. Mais fácil. Só vou fazendo assim, né? Tá vendo? Dobrei isso aqui. Já boto aqui. E vou tirando... Bem devagarinho. Tá vendo que também ainda ficou alguns pontos que eu era pra ter. Esperava um pouquinho derreter. Vamos usar toda a minha mão, mas sem problema. Importante que dá certo. Agora aqui, né? Lembra que eu falei que ficou maior? A gente vai ter que quebrar esse pedacinho pra ele ficar reto, né? Saiu toda. Tá vendo? Quebrar ele até tudo. É tão bom quebrar. Aí agora eu vou virar pra ficar bonito. Lógico que teve alguns lados que soltou, tá vendo? Deveria ter sido mais... Como é que fala? Mais grossinha. Mas não tem problema. É só alguns lados. Aí agora pra decorar aqui, só coloca uns moranguinhos assim, olha. Só pra ficar bonitinho. Não tem necessidade, mas... Só pra ficar bonitinho o prato, chamar mais atenção, né? Agora está pronto essa delícia. Acho que eu vou virar o lado, porque esse lado tá mais bonitinho. Pra mim tirar uma foto, bem bonita. Deixa eu botar mais um moranguinho ali. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Deixa eu botar aqui onde tá faltando. Deixa eu faltar a luz mais pra cá, pra vocês enxergaram bem. Olha que lindo que tá... Olha que lindo que tá... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Pera aí. Não tá lindo? Então tá prontinho. Olha que lindo que tá. Agora, pra cortar, eu recomendo que vocês molhem a faca numa água quente. Porque se você cortar ele sem molhar, ele vai quebrar muito, entendeu? Mesmo assim ainda quebra, né? Não é fácil, mas eu vou cortar aqui. Ai, que delícia! Olha que lindo que fica. Então, vamos lá? Vamos provar essa delícia. Olha aqui como é que fica. Bem macio por dentro. Out. Pegar junto com o chocolate. Hum! 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 Fica muito bom. Hum! Maravilhoso. Ninguém diz que é saudável. Deixa... Já lá bem. Pra ele ficar mais gostoso ainda. Mas ele já tá perfeito. Já ficou aqui umas quatro horas. Mas vocês podem deixar mais tempo. Não tem necessidade, mas... Hum! Tá muito bom. Faça. Volta aqui pra me contar. Tá bom? Um feliz ano novo pra todos. Com muita saúde, muita paz, muitas realizações. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês continuem comigo nesse ano de 2022. Tá bom? Coloca aqui o que vocês querem ver. Quais... Quais sobremesas. O que vocês quiserem ver. Tá bom? Aqui a gente vai se comunicando e se ajudando um ao outro. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz ano novo. Tchau. 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 Tchau.